Então, isso tem não só consequências científicas, mas como consequências econômicas tremendas. Então, por exemplo, nossos colegas portugueses que viviam da exploração de commodities, Portugal começou a quebrar isso. Então, quem fala hoje, ah, Portugal quebrou porque os bancos estão cobrando, não, Portugal não quebrou por causa dos bancos que estão cobrando juros altos hoje. Portugal quebrou quando, nessa época ou um pouco anterior, ele não entendeu o que ele tinha que fazer para educar a sua população, para continuar na elite da tecnologia como ele estava em 1.400 alguma coisa com a escola de sagos. Ele não soube dar esse salto. Ele começou a quebrar aí. Então, se nós pegarmos um país dependente de commodities que não soube educar a sua população, isso é um problema sério. E isso, mais ou menos, é isso que eu quero trazer cada vez mais, trazer essa reflexão para a nossa questão aqui. Se você pegar o livro do Eça de Queiroz, o Conde de Abran, ele tem uma passagem que ele discute, que um personagem português vai na Inglaterra e fala, cara, mas eu vou na Inglaterra, eu encontro os nobres nos laboratórios fazendo experiências de física, né? Está lá o Lord Kelvin, o Conde Humphrey, esse é o pessoal, quer dizer, a elite econômica da Inglaterra, a grande parte dela, desenvolvendo aquilo que veio a ser a Revolução Industrial e toda a conjança da sociedade inglesa, através do desenvolvimento da ciência. E ele fala, em Portugal nós não temos nada disso. Aí o interruptor dele, que é o nobre, diz o seguinte, olha, é indigno para o filho de um nobre mexer com isso, isso é coisa para filho de Boticário. Então se você pegar lá o Conde de Abran, tem essa passagem, escrito em 1800, alguma coisa, pelo Eça de Queiroz, que já mostra, quer dizer, a concepção errada que Portugal teve em relação ao que era formar recursos humanos, começou a quebrar o país aí. Então se você pegar hoje um país que metade do mundo era pelo Tratado de Tordesilas e pertencia à Espanha, e metade a Portugal e hoje estão de piso na mão quebrado, quer dizer, isso não vem me dizer que é porque os bancos estão cobrando juros. Isso tem consequências enormes que cabe a nós discutir isso de uma outra forma, para que isso não aconteça com a gente futuramente, certo? Porque não existe riqueza que não seja criada. Bom, então eu diria que a educação é chave para a sobrevivência de uma nação. Então, mas educar, de que forma? Como definir conteúdo e qualidade? Certamente que a educação portuguesa era educação de qualidade, só que o conteúdo foi mal definido. Isso, do ponto de vista meu, o conteúdo foi mal definido. Então, de que maneira nós podemos proceder para que nós possamos pensar o que é qualidade e o que ensinar com qualidade? Porque nós podemos ensinar com qualidade algo que não interessa. Bom, a química tem uma intervenção enorme no mundo real, através, principalmente, do que a indústria faz. Bom, então essa frase foi dita aqui nesse auditório para um pesquisador alemão, algum tempo atrás, eu fiquei fascinado por ela, eu sou muito fascinado pelas frases. Porque uma frase bem feita, ela condensa uma quantidade de reflexão muito grande da humanidade. Então, se você pega aqui, você está pegando o trabalho conceitual que muitas pessoas fizeram. Então, ele disse, a indústria química não vende matéria. A indústria química vende propriedade. E isso, para mim, mudou muito. Porque a partir do momento que você vende propriedade, a sua interação com a matéria tem que mudar, porque você não está atrás de matéria, você está atrás de propriedade. E uma de vocês, senhoritas, que vão se casar um dia, né? Se o seu namorado te der um... não sei nem se você tem namorado, talvez tenha. Se der um anelzinho de 60 gramas de diamante, e esse diamante for na forma grafite, você não vai ficar tão contente como se você te der de 60 gramas no formato de diamante. Então, você não está interessado na matéria, porque é carbono, você concorda? Se você olha para a Isabela e pergunta, carbono, carbono, mas você não gosta de grafite. Você gostaria de ter o anel de diamante. Por quê? Porque você está interessado na propriedade, não na matéria em si. Então, um exemplo óbvio, né? Você não compra aspirina porque é a que ela tem de geral. Você compra aspirina porque ela tem de específico. Então, o valor dela é a propriedade específica que ela possui. Então, a química, na minha definição, que eu não coloquei aqui, porque eu achei que era muito pretencioso de minha parte, no meio de tantas definições eu colocar a minha, a minha definição de química seria a química é a arte de agregar valor à matéria, né? E o que é agregar valor? Você pega a arte que em qualquer xerúme você encontra, mas nessa estrutura particular ele possui uma propriedade e essa propriedade possui valor, né? Então, você cria riqueza através da agregação de propriedade. A química é uma ciência muito interessante, muito diferente da física. Por quê? Porque os físicos em geral estão interessados nas propriedades gerais da substância. O químico não está interessado em propriedades gerais, o químico está interessado em propriedade específica. Você não compra aspirina porque ela tem de geral, você compra porque ela tem de específico. Então, nesse aspecto, embora nós estejamos trabalhando com as mesmas leis da natureza, os objetivos são um pouco diferentes, porque as moléculas que nós queremos, nós as queremos porque ela tem uma especificidade e essa especificidade é interessante. João Batista aí está atrás das sumigas cortadeiras, não é porque a substância tem de geral, ele quer saber uma que tem uma determinada propriedade específica e essa propriedade específica tem uma função e essa função seria então a agregação de valor. Então, a química tem um formato diferente de pensar a natureza. Então, mas Boltzmann já tinha pensado nisso, porque embora seja específico, essa especificidade pode ser traduzida também em modelos atomísticos. Não existe uma teoria geral da especificidade, mas a especificidade também tem detalhes atomísticos, nós podemos entender por que é específico. Então, de certa maneira, está tudo pronto. Então, isso nos leva à questão do conteúdo. O que nós vamos definir como conteúdo? Quando nós pensamos que uma geração tem que educar a outra, porque, infelizmente, conhecimento não é transferido por DNA. O teu pai não te passou o que ele conhecia e nem você vai passar para o teu filho, nenhum de nós. Quer dizer, o conhecimento é transferido de uma forma que não é exatamente genética. Então, a tarefa do professor moderno, sempre foi, mas do professor moderno, acho que essa tarefa é mais crucial, porque como o conhecimento é produzido em larga escala, a quantidade de informação aumenta exponencialmente. O que cabe ao professor? De que forma eu reorganizo o conhecimento para tornar mais palatável as gerações que eu estou formando, que ela pegue o fio da meada e continue avançando. Então, o professor tem uma tarefa cada vez mais importante. Bom, isso implica reorganizar o conhecimento, implica, muitas vezes, mudanças radicais no conteúdo das disciplinas ministradas. No conteúdo e na forma. Porque você pode pegar o mesmo conteúdo de outra forma para ele. E essas mudanças, muitas vezes, são radicais. Mas isso não é radical por nada. Porque é radical porque o impacto do conhecimento na nossa vida é radical. Se você pegar, por exemplo, o telefone de 20 anos atrás e o telefone de hoje, eles são objetos tecnológicos completamente diferentes. Então, a forma que você explicaria o funcionamento disso para uma pessoa, há 20 anos atrás, é totalmente diferente do que você explica o funcionamento disso aqui. Então, pelo fato da natureza e da nossa interação entre as pessoas e das pessoas com o mundo estar mudando de uma forma radical, o conteúdo daquilo que nós ensinamos tem que ser mudanças radicais. E isso implica em mudanças radicais na docência. O nosso conceito de docência, no meu ponto de vista, é um conceito inadequado. Ele não evoluiu com o tempo. Por quê? O docente, da forma que ele era no passado, de certa maneira, nós conservamos muito da docência do passado na nossa atividade atual, ele não é mais adequado para fazer frente às demandas que se exige dele. Então, nós temos que repensar isso também. Bom, então, vou pegar algumas coisas, mudanças radicais. Mudanças radicais no conteúdo e na forma. Então, por exemplo, você faz um curso de física clássica. O que você vai lá? Você vai lá, física 1. O que você aprende? Aprende com o tijolo descendo rampinha. Cara, o que um tijolo descendo rampinha te ajuda a pensar a natureza da matéria que você está trabalhando? Muito pouco. Você não é nem mestre de obra. Mestre de obra não precisa disso também, porque você sabe que o tijolo desce rampinha. Então, por exemplo, nós podemos ensinar a mesma coisa. Espero que dê certo. Está aqui uma simulação simples, utilizando simplesmente as leis de Newton, nada mais do que força igual a massa vezes aceleração, conservação de aumento, etc. Exatamente o que você utiliza para ver um tijolo descendo a rampinha, para simular, para ver o que seria o movimento do peptídeo na superfície de grafeno. Então, força de Van der Waals. Então, o que eu estou pegando? Leis de Newton, dinâmica clássica, exatamente as mesmas leis que você aprende estudando tijolo descendo rampinha, ou rodando, etc. Então, o que acontece? O conteúdo é o mesmo, mas nós podemos mudar a forma que nós abordamos isso de tal maneira que ao aprender aquilo, nós temos uma agregação de valor de conteúdo de tal forma que esse conteúdo se torne muito mais útil para nós entendermos o objeto do nosso estudo, que é como que os atos de moléculas funcionam. Então, essa mudança radical, aqui não tem nada na escolha de quem são os conceitos e do que tem que se ensinar, mas é como que você aplica isso ao seu objeto de estudo. Então, vamos pegar a mesma coisa. Todo mundo lá, trabalho, energia, quanto eu gasto energia para empurrar uma pedra montanha acima? Bom, mas eu posso fazer a mesma coisa calculando qual que é o trabalho para eu fazer uma exomeria cis-trans. Qual que é o problema? Eu não estou fazendo um movimento de partículas ao longe de uma superfície potencial. Força não é derivada do potencial. Então, por que que ao invés de eu aprender física, supondo que eu vou pegar um tijolo e subir a rampinha que ele desceu, por que que eu não posso aprender as mesmas coisas aprendendo como que eu faço a exomeria cis-trans? E isso, no mínimo, no mínimo você tem você tem consequências benéficas, porque o conceito de capacidade calorífica, por exemplo, fica muito mais fácil de entender quando você começar a pensar que parte da energia que está sendo absorvida são trabalhos que alguma fonte faz para mudar a estrutura das partículas que você está trabalhando. Então, mudança naquilo que nós vamos pegar o conceito pode ser tremendamente benéfica para nós passarmos a entender aquilo que nós fazemos. E o cálculo? Bom, eu sou matemático. Cara, isso é um prato cheio para cálculo, porque tudo isso que você está fazendo é cálculo diferencial. Então, se você embute o que você faz de cálculo diferencial dentro dessas questões, você transforma isso numa sopa extremamente benéfica para todo mundo e agrega muito valor a você, porque você passa a aprender tudo isso dentro de um contexto que você entende as leis da forma que eles têm que ser, não é física ao alcance de todos, o cálculo ao alcance de todos, que isso também não adianta nada. Vamos voltar lá no ITA, né? Você tem que fazer as coisas para ser o foco na qualidade. Então, não é perder qualidade, mas você ter foco exatamente naquilo que você precisa. Então, vamos, já que eu estou enchendo o saco dos físicos, vamos pegar os químicos também, está cheio de químico aqui, né? Vamos pegar a química clássica, fazer uma pergunta para os senhores. Quem nessa sala trabalha com processo em fase gasosa, por favor, levante a mão. Ah, não. Só trabalho com sistemas em fase gasosa. Quem levanta? Alcinha, você não trabalha em fase gasosa? Não. Ninguém aqui trabalha em fase gasosa. Então, faça a pergunta. Em qual disciplina você estudar líquidos moleculares? Seja na pós ou seja na graduação. Vocês não trabalham em fase gasosa, devem trabalhar em sistemas condensados. Qual disciplina você estudar líquidos moleculares? Em qual disciplina você estudar os modelos de sólotação? Qual? Ah, estudei em física, termodinópolis... Você não estudou, porque eu vi todas as emendas, nenhuma aborda isso. Então, como é possível, num departamento onde todos trabalham em fase líquida, você não tem uma emenda que sequer trata das propriedades do sistema que você trabalha? Ah, porque o sistema não é interessado. Tanto faz. Bom, se tanto faz, você trabalha em fase gasosa, não precisa ficar destilando solvente e enchendo a paciência de outras pessoas. Você trabalha em meio líquido, porque se não for em meio líquido, seus processos não acontecem. Então, como é possível você não estudar essas coisas? Fica a pergunta. a pergunta. Legenda por Sônia Ruberti